Bom dia a todos. Queria agradecer a participação dos colegas residentes e dos colegas ortopedistas. Hoje a nossa aula vai ser sobre trauma da baseia e do quadril. Meu nome é Matheus Cavalcante, eu faço parte do Fellow de Músculo Esquelético da São Carlos Imagem. Então, como eu havia falado, hoje nós vamos falar sobre trauma da baseia e do quadril. É uma aula um pouco extensa, mas eu tentei focar no mais importante. Em relação ao quadril, o enfoque principal foi no femo proximal, certo? E aí, para fazer essas aulas, eu utilizei uns artigos da Radio Graphics, que é a revista que a gente mais utiliza na radiologia. E o tema dos artigos é assim, trauma da bacia, o que os ortopedistas querem saber. E trauma do quadril, o que os ortopedistas querem saber. Então, eu espero que eu consiga abordar exatamente isso, né? O que os ortopedistas querem saber, porque na verdade a gente faz o laudo para o ortopedista, no caso do trauma. E aí, ao final, a gente vai discutir se é exatamente isso que vocês querem saber. Sobre trauma da bacia, são traumas geralmente relacionados a uma substancial energia cinética, né? Traumas de alta energia. 60% relacionados a acidentes automobilísticos. 30% relacionados a quedas de alturas e 10% relacionados a esmagamentos. Elas podem ter um alto risco de mortalidade, dependendo do grau dessa fratura, dependendo da energia e dependendo do mecanismo do trauma. Principalmente pelo grande risco de hemorragias que as fraturas de bacia podem gerar. Não só hemorragia, são complicações, mas também lesões urogenitais, lesões por compressão vascular e fraturas de ossos longos. Também estão muito associadas às fraturas de bacia. E os pacientes idosos, eles têm uma tendência a apresentar um padrão de imagem diferente dos jovens. Principalmente pelo fato de que os jovens precisam de traumas de muita alta energia para ter fraturas do quadril. Enquanto os idosos, traumas de baixa energia já podem gerar fraturas do quadril. Vamos para algumas considerações anatômicas mais importantes. Essa primeira imagem aqui mostra os ossos que são chamados de ossos inominados, que são os ossos pares da bacia. Ou seja, os ossos que tem cada um estão de um lado e estão de outro da bacia. Que são o ilíaco, o isquio e o pubis. Essa região de interseção aqui, essa aqui na verdade, de interseção, é onde está a cartilagem trirradiada, que nos adultos, ela vira um núcleo totalmente ossificado. O outro osso é o sacro, né? Esse é um osso único e que fica bem na porção central, dividindo o lado direito e o lado esquerdo da bacia. Essa outra imagem aqui, ela é bastante importante, porque ela mostra exatamente o conjunto de ligamentos que vai gerar a estabilidade da bacia e fazer com que seja uma estrutura bastante sólida, com essa conformação fechada. Então, aqui nós temos o ligamento ilio-lombar, que vai fazer a comunicação da porção superior do ilíaco com os processos transversos de L4 e L5. Os ligamentos sacroilíacos, que vão ter, vai ter o ligamento sacroilíaco posterior e o ligamento sacroilíaco anterior. O ligamento sacroilíaco posterior acaba sendo o elo mais forte desse conjunto de ligamentos. O ligamento sacroespinhoso, que vai vir do sacro para o processo espinhoso do isquio, e o ligamento sacro tuberoso, que vai do sacro para a tuberosidade do isquio. E aqui, na porção central, está o elo mais fraco desse conjunto ligamentar, que no caso vai ser a síntese pública responsável por cerca de 15% da estabilidade da bacia. Esse outro, essa outra imagem é interessante, porque mostra esse tipo de conformação, principalmente da porção posterior da bacia, que é uma conformação parecida com esse tipo de ponte, né? Que, geralmente, essas pontes aqui são pontes bastante rígidas, né? Que aguentam bastante peso, e aí a nossa bacia tem mais ou menos esse tipo de conformação, principalmente pelos ligamentos sacroilíacos posteriores, né? Que estão aqui nessa região posterior. Os sacroilíacos anteriores, que acabam participando também, né? E o ligamento ilio-lombar, que vem aqui da porção superior do ilíaco, e vai subindo para os processos transversos de L4 e L5. Mais algumas considerações anatômicas, mostrando as inserções musculares, né? E tendinhas aqui na região da bacia e do fêmur, né? A crichelíaca, inserção dos músculos abdominais, a espinha iliacântara superior, inserção do sartório, espinha iliacântara inferior, inserção do retofemoral, a porção aqui superior do, na verdade, inferior do pubis, inserção dos adutores, tuberosidade do ischio, inserção dos ischio-tibiais, trocante maior glúteus, trocante menor iliopsoas. E aí a gente sabe que as fraturas por avulsão dessas regiões vão estar relacionadas exatamente a cada um desses músculos. Também é importante destacar, principalmente que o que ajuda muito o radiologista em fraturas que não são tão fáceis de detectar, são essas linhas que estão situadas na bacia, né? Essa linha vermelha é a linha ilho-púbica, e aí é fácil de dizer, é só nomear o osso, o osso de onde ela vem e para o osso para onde ela vai. Então, ilho-púbica, ilho-isquiática ou ilho-pectinha, essa aqui é a linha do forame obturatório, né? Essa aqui é a lágrima, esses aqui são os arcos sacrais, muito importante também prestar atenção sempre nos arcos sacrais. A gente vai ver um exemplo lá na frente de uma fratura sacral que você praticamente não consegue ver, e o que vai ajudar são essas linhas dos arcos sacrais, a linha de Shenton e as linhas acetabulares, anterior azul e posterior amarela. Algumas incidências mais importantes da bacia, esse aqui é o AP da bacia, o paciente fica deitado em decúpto dorsal com indiscreta rotação interna dos pés, e o raio vai incidir verticalmente, aqui é a referência das estruturas que são mostradas. Incidência em AP angulada, no caso dessa aqui que é a Ferguson, uma incidência muito boa para avaliação da sacroiliax, também pode ser chamada de outlet. O paciente fica na mesma posição do AP da bacia, porém o raio vai incidir cranialmente no ângulo de 30 a 35 graus. Essa outra incidência aqui também é um AP angulada, o paciente na mesma posição, porém os raios vão incidir em 30 a 60 graus, caudalmente, mostrando bem o anel pélvico, mostrando essas estruturas, e aqui uma representação. Então, no caso da ferro, são outlet, no caso dessa outra que vai mostrar bem o anel pélvico, inlet. E aí vamos falar agora das lesões do anel pélvico. Pode ocorrer por fratura dos ossos inominados ou do sacro, fratura ou deslocamento dos ramos públicos, fratura ou deslocamento das sacroiliacas. Lembrar que como essa estrutura é uma estrutura bastante sólida e bastante harmoniosa, vamos dizer assim, por essa rede de ligamentos, uma lesão no lado esquerdo da bacia, por exemplo, pode levar a uma lesão do lado direito da bacia, porque essa energia cinética vai ser transmitida através das estruturas ósseas e ligamentares. Então, sempre que você tem uma lesão na bacia, sempre atentar que pode ter outra lesão também na bacia ou em outra região. Sempre importantíssimo considerar a estabilidade da fratura. Eu vou falar sobre isso em alguns slides posteriores, porque as fraturas de bacia instáveis, elas têm um grande risco de hemorragia, de lesões secundárias, então é bastante importante que seja utilizado isso. Geralmente, deslocamentos maiores que uns centímetros e lesões dos ligamentos sacroiliacos posteriores estão relacionados à instabilidade da fratura, mas não só isso, e a gente vai conseguir esmiuçar isso mais à frente. Existem dois padrões dominantes de deslocamento, podem ser deslocamentos por abertura ou fechamento da pélvica e deslocamentos por movimentação cefálica, ou seja, forças de cisalhamento cefálica deslocando também as estruturas pélvicas. E lembrar também que existem alguns outros sinais secundários de instabilidade. Às vezes você não consegue visualizar bem fraturas na bacia em si, mas você consegue visualizar a avulsão dos ligamentos sacroespiosos, uma avulsão da espinha do íscio, ou avulsão das apófises transversas, de L4 e L5, e isso pode ser o único sinal secundário de uma fratura instável da bacia, e aí prosseguir a investigação. Só para mostrar aqui o ligamento ilio-lombar e o ligamento sacroespioso, que podem ser os únicos sinais de uma fratura mais importante na bacia. Aqui para a gente tentar entender um pouco o que seria uma fratura estável e uma fratura instável. As fraturas por avulsão vão ser fraturas estáveis. Por quê? Porque você não vai tirar o equilíbrio desses ligamentos que fazem parte do anel pélgico. Uma fratura como essa, né? Fratura de Duvernay, que vai envolver apenas a asa do helírico, as estruturas ligamentares vão estar intactas. Uma fratura sacral também é uma fratura estável. Fraturas unilaterais, ou mesmo bilaterais, pegando só um dos ramos públicos de cada lado, também são fraturas estáveis. Lembrem que os ligamentos estão aqui ajudando a contribuir para essa estabilidade. Agora, as fraturas instáveis são fraturas que vão envolver não só fraturas, mas também luxações, como nesse caso aqui, e que vão envolver as estruturas que fazem parte dessa estabilização do anel pélgico. Por exemplo, aqui, fratura dos dois ramos públicos e uma luxação da sacroiliaca, esse lado esquerdo está totalmente instável, tanto em termos de rotação como em termos de cefalização. Aqui a mesma coisa, só que em vez de uma avunção da sacroiliaca, na verdade, uma luxação da sacroiliaca, você tem uma fratura da asa sacral direita. Aqui a mesma coisa, fratura dos dois ramos de cada lado, dos ramos públicos de cada lado, ou então fraturas alternadas, né, ramos públicos de um lado e ilíaco do outro, também são fraturas instáveis, né. Fraturas, na verdade, aqui nós não temos uma fratura, nós temos duas luxações, mas que também vai perder aqui a síntese pública e a sacroiliaca esquerda. Então, essa é a mensagem, né, essas fraturas que mexem nesses ligamentos, que mexem na conformação do anel pélvico, são fraturas que têm uma tendência à instabilidade. A gente ainda vai exibir isso mais, agora falando da classificação de Young & Burges, colocado como a classificação mais utilizada pelos ortopedistas, ela é baseada na radiografia, ou seja, a radiografia vai ser a principal arma aqui para a gente tentar classificar esses traumas, vai quantificar a força aplicada ao anel pélvico, vai categorizar os diferentes tipos de mecanismos de lesão, baseada nos vetores de força. Então, ela vai permitir, com a simples radiografia, vai permitir uma informação necessária para que pelo menos seja feita uma estabilização do anel pélvico. Você diz que uma fratura por uma força lateral, né, do tipo 2, por exemplo, isso aí já pode ser suficiente para que o ortopedista possa fazer a fixação, a estabilização desse anel pélvico que contém uma possível hemorragia, por exemplo. Então, elas podem ser por compressão lateral, 50% a 70%, compressão antero-posterior, 20% a 30%, e por cisalhamento vertical, 14%, além de poder também exibir mecanismos combinados. E o subtipo vai variar de acordo com a severidade. Essa é uma tabela que eu não vou falar sobre ela diretamente, porque eu vou falar sobre cada um desses tipos, mas vou deixar aqui na aula, para quem quiser depois dar uma olhada. Então, vamos começar pela compressão lateral. É o mecanismo mais comum. Os ramos públicos, tanto superior como inferior, vão ser as porções que vão primeiramente sofrer nesse tipo de compressão. É importante que, para decidir se ali é uma compressão lateral, a distância entre o sacro e a porção lateral da pélvica envolvida vai reduzir. Vou mostrar isso aqui nas imagens. Os ligamentos sacro-tuberoso, sacro-espioso e sacro-ílios, na maioria das vezes, nos traumas de baixo impacto, vão estar intactos. Geralmente não são associados a hemorragias substanciais, a não ser que aconteça uma lesão direta dos vasílios. A ausência de deslocamento vertical significativo vai dificultar, muitas vezes, as fraturas das asas sacrais. E aí é onde entram aquelas linhas, né? Eu vou mostrar aqui um exemplo de fratura de asa sacral muito discreta e que a gente vai conseguir ver na radiografia. Então, o tipo 1 é um tipo estável. Veja que aqui você tem uma compressão lateral de menor energia, mas veja também que o sacro vai estar mais aproximado desse lado esquerdo da pélvica. Então, aproximou um lado da pélvica ao sacro, compressão lateral. Geralmente acontece em pacientes idosos, não cirúrgica e estável. Veja que os ligamentos estão intactos, tanto os sacro-iliacos como esses outros ligamentos sacro-isquiáticos. Na tipo 2, você vai ter um trauma de mais alta energia, geralmente acontece em pacientes mais jovens. Veja que tem uma fratura dos dois processos públicos aqui e aqui você já tem uma fratura ou uma ruptura dos ligamentos sacro-iliacos posteriores. Esses ligamentos aqui vão estar intactos. Então, veja bem, você aumentou o impacto lateral, essa porção esquerda da pélvica vai ter uma estabilidade rotacional, ou seja, você consegue fazer ela se direcionar para o lado contralateral, porém, por esses ligamentos aqui estarem intactos, por eles estarem intactos, você não vai ter uma força de cisalhamento vertical instabilizando essa pélvica verticalmente. Então, você vai ter uma estabilidade compressiva rotacional e não vai ter instabilidade vertical. Esse aqui é o tipo 2. Já na tipo 3, vão ser traumas de mais alta energia. Vejam o que é que vai acontecer. Um trauma muito forte aqui do lado esquerdo, ruptura ou uma fratura aqui na porção sacro-iliaca desse lado, a mesma lesão dos ramos públicos desse lado, porém, o trauma foi de tão alta energia que ocorreu uma transmissão de energia para o lado contralateral e você abriu a pélvica contralateral, podendo realizar fraturas, realizar rupturas ligamentares, inclusive também das sacro-iliacas anteriores. Então, nesse tipo aqui, você vai ter uma instabilidade tanto rotacional do lado esquerdo, que o lado esquerdo vai poder rodar internamente, como pela lesão dos ligamentos sacro-tuberosos e inclusive sacro-iliacas, você vai ter uma instabilidade vertical. Essa tipo 3 é a mais instável de todas. No caso da compressão lateral. Aqui vamos para os casos. Veja aqui um tipo de compressão lateral do tipo 1. O trauma foi do lado esquerdo, você teve fratura dos dois ramos públicos do lado direito. Do lado esquerdo tem também uma fratura tênue aqui desse ramo público superior. E vejam aqui que tem também uma fratura sacral. Olha como é difícil de detectar essa fratura, que ela pode passar batida tranquilamente. Mas o segredo aqui é o seguinte, vejam esse arco sacral esquerdo, como ele está bem delineado, como ele está intacto, e vejam que do lado direito você não consegue fazer esse mesmo delineamento desse arco sacral correspondente do outro lado. Então, foi feita a tomografia, logicamente, e aí o paciente tinha essas fraturas, né? Fraturas dos ramos públicos e também essa fratura sacral. Mas vejam que essa fratura é estável. Jovem, 16 anos, acidente de carro. Mais um exemplo, mais um exemplo de compressão lateral do tipo 1. Agora, o do lado esquerdo, paciente de 77 anos, com queda da própria altura. O paciente caiu do lado esquerdo da pélvica, fraturou esse ramo público inferior do lado esquerdo e teve também, pelo fechamento da pélvica esquerda sobre o sacro, teve também uma pequena fratura sacral. Já a compressão lateral do tipo 2, nesse caso aqui, também do lado esquerdo, você tem um paciente de 18 anos que sofre um acidente de carro, uma grande compressão desse lado esquerdo da pélvica, gerando fratura dos ramos públicos, do lado esquerdo, e vejam que essa articulação sacroiliaca, ela está alargada. Quando foi realizada a tomografia, foi visto que esse fechamento da pélvica ocasionou um rompimento, na verdade, que o ligamento sacroiliaco posterior realizou uma avulsão dessa poção posterior do ilíaco. E, além disso, essa aproximação do ilíaco com o sacro gerou também uma fratura sacral aqui anterior. Então, você tem fratura do ramo público e a avulsão aqui, gerada pelo sacroiliaco posterior, compressão lateral do tipo 2, o lado direito está totalmente intacto. Se tiver dúvida em relação a cisalhamento vertical, veja como as sacroiliacas estão alinhadas no eixo vertical, então, não deixando dúvida para cisalhamento vertical. No caso aqui, um jovem de 18 anos com um acidente de carro. E a compressão lateral tipo 3, vejam como é importante ver a conformação dos ilíacos, nesse caso aqui. O que é que a gente tem? A gente teve uma compressão do lado esquerdo com ruptura de... fratura dos ramos públicos dos dois lados, teve uma fratura no sacro do lado esquerdo e o lado direito sofreu, foi uma abertura, ou seja, por transmissão da energia cinética, veja como esse osso ilíaco aqui está mais aberto, uma aparência mais alargada. Por quê? Porque ele abriu. Quando você vem para a tomografia, você vê que esse lado direito, ele sofreu uma abertura por transmissão da energia cinética e nós estamos diante de uma compressão lateral do tipo 3, além da fratura sacral do lado esquerdo mesmo, do lado do trauma. E além disso, com um jovem de 28 anos que sofreu um atropelamento, quando você coloca aqui na janela de partes moles, você tem sangue na cavidade extraperitoneal. Há algumas outras complicações, a gente falou de hemorragia no caso anterior, nesse caso aqui, contrastação dentro da bexiga, você vê que tem um balão dentro da bexiga e extravasamento desse contraste para dentro da cavidade pélvica, então tem uma ruptura da bexiga. E outra complicação também são compressões de raízes nervosas, a gente tem aqui fragmentos sacrais comprimindo as raízes nervosas. Já na compressão ântero-posterior, já o segundo tipo de trauma da bacia, vai acontecer uma rotação externa de uma ou de ambas hemipelves, no tipo anterior, rotação interna, nesse tipo atual, compressão anterior-posterior, rotação externa, a pélvica vai tender a abrir. A sínfise pública vai ser o elo mais fraco, vai ser a primeira porção a sofrer nesse tipo de trauma, está mais relacionado a hemorragias substanciais. Se o trauma gerar uma hemorragia maior que 500 ml, tem 50% de chance de uma lesão arterial. Eu vou falar dos tipos aqui no próximo slide. A tipo 1, vejam que agora a compressão vai ser ântero-posterior, ou seja, no eixo aqui, como se fosse em cima da sínfise pública. Nesse tipo 1 vai ser estável, a sínfise pública vai estar alargada, mas esse alargamento vai ser menor do que 2,5 cm, e os ligamentos vão estar intactos. Na tipo 2, você já vai ter uma abertura, no caso aqui da pélvica esquerda, né? Então, você vai ter alargamento maior que 2,5 cm da sínfise pública, vai ter ruptura desses ligamentos, e vai ter ruptura dos ligamentos sacrilíacos, agora anteriores, porque a pélvica vai abrir, e quem vai sofrer vai ser a porção anterior da sacrilíaca, ou fratura. E na tipo 3, você vai ter um alargamento maior ainda, ruptura desses ligamentos, e também a ruptura dos ligamentos posteriores, porque vai ter um distanciamento do ilíaco em relação ao sacro. No caso da tipo 2, instabilidade apenas rotacional, no caso da tipo 3, instabilidade rotacional e vertical. Vamos para os exemplos, né? Nesse primeiro exemplo, nós temos aqui uma pequena diástase, né? Um centímetro e meio da sínfise pública, e não tem nenhum alargamento das sacrilíacas, mas essa bexiga aqui, que tem contraste, ela está numa... aparece que alguém está apertando nos dois lados da bexiga, isso aqui pode ser sugestivo de uma hemorragia, e aí foi fazer a tomografia na janela de partes molas, mostrou uma hemorragia peritoneal, porém sem extravasamento de contraste da bexiga. Então, hemorragia por um trauma e que não teve ruptura da bexiga. Na compressão do tipo 2, nós já vamos ter uma abertura maior aqui da sínfise pública, e vejam como essa pélvica esquerda, ela parece alargada comparada com a pélvica direita. Isso por quê? Porque ela abriu, né? E aí ela adquireu essa conformação mais aberta. Vejam que nessa... Aqui é um AP da bacia. Vejam que é difícil de identificar esse alargamento da sacroilíaca, e aí foi realizada uma incidência de Ferguson, ou outlet, e aí você tem certeza absoluta de que essa sacroilíaca anterior está alargada. Confirmada na tomografia, né? Inclusive com um pequeno fragmento ósseo. E aqui, na janela de partes molas, mostrando que as estruturas ligamentares do lado direito estão intactas, né? E também que o ligamento sacroilíaco posterior está intacto. Agora, a compressão do tipo 3, né? Você tem um grande alargamento da sínfise pública, você tem também alargamento das duas sacroilíacas. Quando você vem para a tomografia, você vê que essa sacroilíaca, esse ligamento sacroilíaco direito, ele está, ele não deve estar intacto porque aconteceu esse cavalgamento do osso ilíaco por cima do sacro. Então, aqui o sacroilíaco posterior foi embora, o sacroilíaco anterior, esse é o primeiro que vai embora, né? Está totalmente alargado, inclusive com ruptura provável do sacroilíaco anterior também do lado contralateral. O sacroilíaco posterior aqui está rompido, ou seja, vai gerar instabilidade vertical e desse outro lado está intacto. E agora, falando de forças de cisalhamento vertical, vai acontecer por forças de alta energia dirigidas cranialmente, vai ter alargamento da sacroilíaca, pode estar relacionado com uma pouca diástase da sínfise pública. Então, se você vê um alargamento da sacroilíaca com pouca diástase da sínfise pública, pensar em cisalhamento vertical em vez de compressão anterior-posterior. Então, pode ser semelhante à compressão anterior-posterior do tipo 3, mas nesse caso aqui, a imagem-chave vai ser o deslocamento superior da crista ilíaca. Então, sem tentar olhar a radiografia, ver se as cristas ilíacas estão no mesmo nível, se uma estiver levantada, né, cranialmente em relação à outra, provavelmente fosse cisalhamento vertical. Em pacientes cuja força óssea está preservada, ou seja, a densidade óssea preservada, pacientes jovens, quem vai sofrer geralmente sínfise pública e ligamentos sacroilíacos. Pacientes com ossos fragilizados, pacientes mais idosos, geralmente quem vai sofrer vão ser os ramos públicos, né, com fraturas orientadas verticalmente e o sacro, o osso em si. Atentar para os ligamentos sacroilíacos, que vão gerar instabilidade vertical e esse tipo de lesão vai estar muito relacionado a lesões geniturinárias associadas. No caso aqui do cisalhamento vertical, a imagem-chave vai ser essa elevação de um dos lados do osso ilíaco, gerando uma grande instabilidade, pois tem ruptura dos ligamentos sacroilíacos, ruptura dos ligamentos sacroisquiáticos e muitas vezes vai ter também alargamento da sínfise pública. E aqui no exemplo, né, você vê que você tem uma sínfise pública alargada, você tem uma sacroilíaca alargada do lado esquerdo, você tem inclusive uma rotação externa desse ilíaco, e aí você pode pensar, será se você quer uma compressão vertical ou um cisalhamento, uma compressão anterior-posterior ou um cisalhamento vertical? Quando você observa os ilíacos, esse ilíaco esquerdo, ele está mais elevado, então isso aqui é bastante sugestivo de cisalhamento vertical, confirmado na tomografia, vejam a elevação do ilíaco esquerdo, e aqui mostrando a radiografia do pós-operatório, pós-fixação, paciente de 80 anos que sofreu uma queda. Outro exemplo de cisalhamento vertical, né, mostrando novamente esse grande distanciamento da sínfise pública, mostrando também a fratura do processo transverso de L5, fraturas sacrais bilaterais, né, pelo menos do lado esquerdo, que a gente consegue ver bem que esse sacro aqui está fraturado, né, e mostra também, claro, a elevação do ilíaco esquerdo em relação ao ilíaco direito. Aqui na tomografia, mostrando essa, mostrando que a bexiga está intacta, né, você não vê contraste saindo da bexiga, mas que tem um hematoma aqui nessa região, na verdade, que tem líquido nessa região. Quando foi feita aqui uma uretrografia, retrógrada, foi feita a injeção de contraste na uretra e ocorreu o extravasamento do contraste aqui para a região retropública, o espaço de rétices, mostrando que tem uma lesão uretral associada. E aqui a radiografia pós, um controle pós-operatório, mostrando, inclusive, esse catéter intrauretral. Agora vamos falar de trauma do quadril. Como eu falei, eu vou focar no fêmur proximal, porque é a fratura mais importante, com certeza. Está relacionado a 250 mil fraturas por ano nos Estados Unidos, né, o dado é americano, né, mas 250 mil fraturas por ano é um dado bastante alarmante. Nos idosos, vai ter uma mortalidade de 14% a 36% dentro de um ano. O tratamento envolve tanto as comorbidades subjacentes, né, então o ortopedista tem que se preocupar, né, com as comorbidades daquele paciente idoso, tem que realizar uma fixação cirúrgica, na maioria dos casos, também se preocupar com a mobilização precoce e com a reabilitação, tentando sempre restabelecer a capacidade funcional prévia. Tratamentos subótimos, ou seja, tratamentos ineficientes, vão tender para necrosis avasculares da cabeça do femur, mau união, não união, e falha nas fixações. Algumas considerações anatômicas, mostrando aqui o femur proximal, trocante maior, trocante menor, cabeça femoral, colo femoral, e mostrando também uma estrutura importante, que é a fossa do piriforme. A gente vai entender mais na frente por que a fossa do piriforme é importante. Aqui mostrando também as linhas de força da região proximal do femur, né, mostrando que existem essas forças compressivas, né, as primárias e as secundárias, e as forças tênseis, fazendo com que essa região proximal do femur resista a diferentes tipos de tração e compressão, e mostrando também essa região triangular, mais medial, que é o triângulo de Watson, uma região relativamente pobre, em trabéculas, né, e fazendo com que seja uma região que seja mais vulnerável, vamos dizer assim, e também a região que primeiro vai ficar mais fraca nos pacientes com osteoporose. Aqui falando um pouco do suprimento sanguíneo, femoral, importantíssimo esse slide, mostrando aqui a artéria femoral, emitindo os seus ramos, esses ramos circunflexos vão ser, vão fazer parte do, da rede de arterial extracapsular, que vai emitir, por sua vez, ramos metafisários, ramos epifisários, a gente vai ter a artéria circunflexa lateral e a artéria circunflexa medial, que vai fazer, essa rede vascular vai ser a principal fonte de sangue para a região proximal do femur. Existem esses ramos retinaculares que vão estar aqui nessa transição extracapsular para intracapsular, aqui na região do colo femoral, também vindo muitas vezes dessas artérias circunflexas, e um terceiro, um terceiro suprimento vascular e um pouco menos importante, que vai ser diretamente pelo ligamento teres, vindo aqui para a região da cabeça femoral. Vejam que está destacada essa região, a região superolateral do colo femoral, na verdade, da transição cabeça-colo, na topografia da artéria epifisária lateral, que vai ser uma região bastante vulnerável, fraturas subcapitais, ou seja, nessa transição cabeça-colo, tem uma tendência a gerar hemorragias mais importantes e também que vão poder gerar uma necrose avascular da cabeça do femur. Algumas incidências, as incidências oblíquas de judê, a anterior, o femur estudado vai estar rotacionado anteriormente, uma rotação de 45 graus, com incidência vertical dos raios, e a judê posterior, o femur estudado vai estar rotacionado posteriormente, também uma rotação de 45 graus, raios verticais. Na anterior, você consegue ver melhor essa porção femoracetabular anterior, consegue ver também muito bem essa linha iliopúbica. Na posterior, você consegue ver a linha acetabular posterior, e também consegue ver essa região posterior, tanto do ilíaco como do ísquio. Incidência AP em RAM, a incidência em RAM, o paciente vai fazer uma abdução dos dois fêmures, com os pés colocados dessa maneira, e o raio vai ter uma discreta cefalização de 10 a 15 graus, mostrando melhor essa relação do colo do femur, da cabeça femoral e do acetábulo. Incidência de perfil falso, ou incidência de lequesne, o paciente vai estar rotacionado 65 graus em relação a esse plano, e aí mostrando muito bem essa relação da cabeça femoral com o acetábulo. E a incidência do croquet, o paciente vai fazer uma flexão da coxa, com flexão do joelho, e uma abdução de 45 graus, os raios vão incidir verticalmente, mostrando também muito bem essa relação do colo do femur, com a cabeça do femur, e com o acetábulo, muito boa para pacientes jovens com suspeita de síndrome do impacto. Aqui, só para classificar, de maneira mais geral, as fraturas do femur proximal, as intracapsulares vão ser as fraturas capitais, as fraturas subcapitais, que já estão no colo do femur, na transição cabeça-colo do femur, as fraturas mesocervicais, na porção mais central do colo do femur, e as fraturas base-cervicais, que vão estar na porção mais distal do colo do femur. E as fraturas extracapsulares, que vão ser as intertrocantéricas e as fraturas subtrocantéricas. As fraturas intracapsulares, vamos começar pela cabeça femoral, são fraturas incomuns, associadas à luxação posterior, impacto com o femur levemente fletido, vejam aqui nessa figura, se você tem uma leve flexão do femur, aqui nessa seta vermelha, leve flexão do femur, o femur vai tender a se chocar com essa porção posterior, e bastante rígida do acetábulo, então, quem vai tender a fraturar vai ser a cabeça do femur. Já se você tem uma grande flexão nessa seta amarela, essa porção posterior do acetábulo, ela já não vai ser tão forte, e aí você vai ter uma tendência ou à fratura do acetábulo, ou à luxação posterior. A classificação mais utilizada é a classificação de pipkin, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, vou mostrar aqui na imagem para ficar mais ilustrativo. Tipo 1, vão ser fraturas que vão acometer a porção inferior da fóvea, da fóvea para baixo. Tipo 2, porção acima da fóvea, ou seja, vão pegar da fóvea para cima, a fóvea está aqui, onde se insere o ligamento teres, e aí a tipo 2 vai ser essa, acima da fóvea. Tipo 3 vai ser uma tipo 1 ou tipo 2 com a lesão do colo femoral, e a tipo 4 vai ser ou a tipo 1 ou tipo 2 com lesão, fratura do acetábulo. Essa é a classificação de pipkin, é bastante fácil. Aqui nós temos um exemplo de uma radiografia em AP, mostrando esse grande fragmento da cabeça do fêmur. Quando você vem para a tomografia, você vê que é uma pipkin do tipo 2, porque pegou a região suprafalveal, mostrou inclusive um fragmento a mais, e aqui pós-tratamento, mostrando essa fixação por parafuso, e mostrando essa fixação a mais aqui na região do trocante femoral maior, que foi realizada uma osteotomia. Agora vamos para a fratura do colo femoral, a fratura mais importante do fêmur proximal. Elas podem ser classificadas em subcapitais, transcervicais e bases cervicais. Pacientes jovens vão ser mecanismos de alta energia, com fraturas digitais verticalmente orientadas ou bases cervicais. O mecanismo vai ser uma força axial no joelho abduzido, do jeito que está mostrado aqui nessa figura. A classificação mais utilizada no jovem é a classificação de powers. Nos idosos vão ser traumas de mais baixa energia, geralmente uma fratura transversa subcapital, e o mecanismo vai ser uma queda lateral sobre o trocante maior. A classificação mais utilizada nos idosos é a classificação de garden. Essa é a classificação de garden, ela vai do tipo 1 ao tipo 4. O tipo 1 é uma fratura impactada ou uma fratura incompleta. O tipo 2 é uma fratura completa sem deslocamento. Tipo 3, fratura completa, com um pequeno deslocamento e fratura tipo 4 vai ser uma completa com grande deslocamento. Essa aqui é a imagem do Greenspan, mostrando também que você pode utilizar as linhas de força aqui da região da cabeça, da pelve e do colo femoral também para ajudar a estagiar esse estagiamento de garden. E a classificação de powers mais utilizada em pacientes de homens, ela vai ser mais fácil, você vai olhar para a linha de fratura e dizer se ela está angulada até 30 graus, até de 30 a 35 graus, ou mais que de 30 a 50 graus, ou mais que 50 graus em relação a esse eixo horizontal. E aí vai variar de powers tipo 1 a tipo 3. Aqui um exemplo de paciente de 91 anos que sofreu uma queda, mostrando uma fratura completa do colo do femur, com um grande desalinhamento, no caso, uma garden do tipo 4. Alguns exemplos aqui de fraturas impactadas. Vejam esse pequeno segredo. Quando você está na dúvida se é um valgo ou um varo numa fratura impactada, você vai olhar e vai procurar um pequeno triângulo. Veja que quando esse triângulo está na porção lateral, esse triângulo nada mais é do que a sobreposição das regiões corticais da cabeça com o colo do femur. Quando é um valgo, o triângulo vai estar na porção lateral. Quando é um varo, vai estar na porção medial. Veja que aqui você tem um pequeno triângulo, que é no local de impacção. E aqui também a mesma coisa, um pequeno triângulo que é no local de impacção. No caso aqui, uma fratura impactada em valgo e aqui uma fratura impactada em varo. Nesse outro caso, vejam que o triângulo está na porção medial, mais uma fratura impactada. E aí, ou seja, é um varo. E aqui também você tem esse fragmento mais pontudo aqui da cabeça, da transição cabeça-colo-femural, que muitas vezes é confundido com o osteótipo mais amplo. Isso aqui é apenas uma porção óssea da cabeça que rotacionou e gerou esse aspecto em chapéu de cogumelo. As fraturas femurais, elas podem ser ocultas também. Mais difícil, mas pode acontecer. Veja que nós estamos diante aqui de uma radiografia totalmente normal e nessa ressonância magnética você vê aqui uma linha de fratura associada a um T1, né? Uma linha de fratura de baixo sinal associada a um edema do femur proximal. Aqui nós estamos diante de um exemplo de Powell's tipo 3, né? Um paciente jovem que sofreu uma fratura com a linha praticamente vertical, né? O grau aqui era de 70 graus, ou seja, tem um pior prognóstico, né? O último grau do Powell's acima de 50 graus. E aí foi realizada uma fixação com essa arte e com parafusos, porém o paciente sofreu uma necrose da cabeça femoral. Agora falando de fraturas intertrocantéricas, né? São fraturas típicas de idosos que o mecanismo vai ser uma queda lateral sobre o trocante maior. Geralmente vai ter um bom suprimento sanguíneo, ou seja, está pouco relacionado às necroses. Baixa prevalência de complicações como necrose avascular e não união. As complicações vão estar mais relacionadas à instabilidade e má união. A classificação mais utilizada vai ser a de Ivens e Jensen. Ela vai variar do tipo 1 até o tipo 6. Na Ivens e Jensen tipo 1 você vai ter uma fratura sem deslocamento. Na tipo 2 uma fratura com deslocamento. Mais uma fratura simples. Na tipo 3 você vai ter a fratura com com minução da porção lateral. Na tipo 4 com minução da porção medial. Na tipo 5 tanto com minução lateral como medial. E na tipo 6 você vai ter vejam aqui a tipo 2 você tem essa orientação do traço de fratura. Na tipo 6 você vai ter a orientação inversa do traço de fratura. Vai ser uma fratura oblíqua só que com angulação invertida em relação a tipo 2. Vejam essa imagem como ela é interessante comparando uma Ivens e Jensen tipo 2 com a tipo 6. Na tipo 2 o traço vai ser esse traço verde e aí essa porção que vai envolver o trocante femoral maior com a porção diafisária do fêmur vai estar junta ou seja não vai ter nada separando elas e aí quando você vê aqui a musculatura do glúteo com a musculatura adutora não vai ter tendência de separar essas duas partes. Porém quando você vem para tipo 6 que vai ser essa linha vermelha você vai ter uma separação entre a região do trocante maior com a diáfise do fêmur e aí vai ter uma tendência à separação desses fragmentos gerando uma grande instabilidade e maior possibilidade de complicações. Aqui nós temos uma ivenxigência em tipo 1 vejam que o traço de fratura bastante tênue sem deslocamento uma tipo 2 a gente vê o importante deslocamento sem comilução lateral e medial e essa aqui é um exemplo da tipo 5 você tem comilução lateral comilução medial e aqui o traço de fratura com deslocamento e aqui um exemplo de fratura intertrocanterica oculta pode acontecer também radiografia completamente normal ressalança magnética ponderada em T1 mostrando esse edema da porção proximal e o traço de fratura de baixo sinal e aqui eu até falei na aula passada fratura do trocante menor sempre suspeitar de alguma fratura patológica aqui o paciente teve uma fratura uma dor súbita aqui na região medial do femur fratura do trocante menor e aqui é um paciente com câncer de próstata com envolvimento difuso plástico das estruturas óseas da pelve e aí para terminar as fraturas subtrocantérias está acabando viu pessoal fraturas subtrocantéricas essa região subtrocantérica ela é mais ou menos do trocante menor até 5 cm abaixo geralmente vão estar relacionados a um alto estresse mecânico porque existem várias estruturas musculares que vão se inserir ao redor dessa região subtrocantérica vai ter uma alta taxa de complicações exatamente por isso esse estresse mecânico vai tender a separar os fragmentos e vai estar relacionados a não união e uma falha na fixação o tratamento geralmente é a chintra medular e a classificação mais utilizada é essa de Russell e Taylor vou já falar da classificação queria primeiramente mostrar o papel dos músculos e das suas inserções na instabilidade dessas fraturas subtrocantéricas vejam aqui na região do trocante menor musculatura do iliopsoas na região do trocante maior musculatura glútea e nessa região do fêmur medial a musculatura adutora fazendo essa tendência de separação dos fragmentos e instabilizando essas fraturas falando aqui da classificação de Russell e Taylor lembram que lá no começo quando eu falei da anatomia do fêmur eu falei da fossa do fossa do piriforme então a classificação de Russell Taylor vai se basear exatamente na fossa do piriforme se tem envolvimento dela se não tem envolvimento dela tipo 1 se tem envolvimento do trocante menor vai ser B se não tem tipo A ou seja tipo 1A só a fratura simples tipo 1B fratura com envolvimento do trocante menor 1B 2A sem envolvimento do trocante menor porém com envolvimento da fossa do piriforme e 2B acrescenta o trocante menor então aqui nós estamos vejam bem aqui nós temos uma fratura subtrocantérica vejam que está abaixo da região trocantérica sem envolvimento da 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 força do piriforme ou seja vai ser tipo 1 porém vejam onde é que foi parar o o trocante menor lá perto da cabeça do fêmur ou seja houve uma avulsão do trocante menor então vai ser um tipo 1B prestem atenção que aquela questão que eu falei de avulsão do trocante menor com fratura patológica apenas quando isso ocorre de maneira isolada aqui no caso nós temos um trauma de alta energia e aqui mostrando a radiografia pós-fixação com utilização de ache intramedular bem pessoal essa foi a bibliografia que eu utilizei como eu havia falado esses artigos da radiografia são muito interessantes eles vão ser voltados exatamente para o que o cirurgião ortopedista quer saber e aqui o nosso livro texto base para partir raio-x que é radiologia ortopédica do Greenspan muito obrigado espero que tenham gostado e essa foi a aula de trauma de bacia e quadril